Usuários do sistema público de saúde do bairro Alto Santa Maria estão sofrendo com problemas referentes ao serviço da unidade básica de saúde módulo 22. O posto do Alto Santa Maria nunca tem médico e quando tem ele nunca atende todas as demandas. E para além disso, o próprio posto, os gestores infelizmente escondem essas informações das pessoas que moram na comunidade. Inclusive eu falei com o assessor do atual prefeito, ele me falou que iria providenciar essa questão da falta do médico, mas infelizmente até hoje o médico não apareceu. O que está acontecendo é que existe residência de medicina atuando no posto, mas não existe um médico específico para estar atendendo a população dessa comunidade. Os problemas em postos de saúde da cidade estão sendo sentidos pela população, que reclamam desde a falta de atendimento adequado à falta de medicamentos, de uso básico dos pacientes. O que nos resta é torcer para que o nosso gesto atual tenha o bom senso e saiba entender o que é realmente respeitar os direitos fundamentais, os direitos sociais, nisso inclui a saúde. E a grande pergunta é, será que eles não estão roubando o direito social, que é o direito de ter a saúde? Felizmente a comunidade da Santa Maria sofre cada dia que se passa. Nós vivemos em uma comunidade onde tem hipertensos, diabéticos, mulheres grávidas, crianças, e você imagina aí, essa população está desassistida há vários meses de médico.